Bom dia, bom dia, estamos aqui após o distrito de Mundo Novo, sentido Itabuna. Essa barreira caiu aqui por volta de 1 da manhã e a situação de momento é esta. Pista totalmente interditada e chovendo muito, começou a descer ali e eu vou cair fora. Bom dia a todos, olha para lá, olha para aí, olha como é que está. Tchau, estou indo. Tchau, estou indo. Tchau. Tchau. Tchau.